E aí que a gente entra em algumas questões. Se o teatro é experiência, se a ópera é experiência, nós temos aí algumas outras questões dentro do caminho. Quais são as outras? A gente tem um musical que também não deixa de ser uma experiência e ela tá muito próxima até da ópera do que do teatro. E o teatro é a experiência que a gente já conhece, né? Normalmente o teatro aí sim, você vai atrás do enredo. Então a gente tem aí dois ambientes muito parecidos, onde a gente tem uma captação muito parecida, né? Parecida assim, né? Vamos lá nas nuances. Tem uma ópera, o teatro e o musical, que eram a mesma vertente e no decorrer do tempo elas se separaram. O teatro a gente conhece, né? São histórias narrativas não cantadas normalmente, quando tem uma inserção ou outra. E ela depende muito do enredo. Você vai assistir pelo enredo. Você não vai assistir uma peça só porque, ah, nossa, uma peça assim. Gostei do visual e da iluminação, então eu não assisti. Você vai buscando o enredo em si. O musical e a ópera, normalmente, o que vende é muito mais a experiência e o seu conhecimento prévio do que você tá indo ver. A ópera, muito mais, como eu falei agora há pouco, do que o musical. E o musical, ele já parte de uma cultura mais... Não dá pra falar que é popular, mas o popular que eu tô querendo dizer vocês vão entender. Ela não é uma popular de acessível, porque é muito mais caro, por exemplo, você assistir um musical do que você assistir uma ópera. Por mais que a estrutura das duas sejam muito gigantes. A estrutura de uma ópera, dá até pra comparar com a de um musical, às vezes é muito maior do que isso. E a diferenciação um pouco delas de estruturas são muito pequenas, né? Por mais que a gente possa comparar muito a ópera com o que acontece no musical, porque a estrutura das óperas são tão grandes quanto, e são mais baratas, se você for pensar. A gente tem, por exemplo, sei lá, a plateia do teatro, a gente, pra assistir uma ópera, normalmente, é de um valor elevado. Não dá pra falar que não é. Dá pra falar que a ópera é um acesso elitista? Depende. Eu acredito que não tanto quanto um musical, e muito mais, com certeza, que uma peça de teatro. Porque teatro a gente consegue assistir de muitas peças de graça em vários lugares diferentes. Basta você ter curiosidade e procurar. Agora, a ópera, a gente tem até valores de ingressos por 30 reais, 20 reais, dependendo do que for, onde for, a época que for. A gente tem preços populares, principalmente porque muitas dessas óperas acontecem em casas populares que são do Estado ou do governo, né? Isso eu tô dizendo daqui de São Paulo, tá? Não sei da experiência em outros lugares. Então, dessa vez, eu não estou generalizando. Mas as peças de teatro, quer dizer, os musicais em si, normalmente, mesmo tendo uma estrutura parecida, dependem de... não dá pra falar que são franqueados, mas dependem de direitos autorais. Pra começar, isso daí já encarece uma peça, porque normalmente são musicais, são peças contemporâneas. Então, ela tem... foi criada recentemente, foi composta recentemente. E diferente da ópera, ela não é cantada a todo momento. Ela tem... algumas, sim, não todas. Mas, normalmente, ela tem a peça, tem o enredo, tem a conversa, como em uma peça de teatro, e tem as partes cantadas. Como muita gente odeia musical, porque alguns deles, às vezes, a parte cantada surge do nada, cai, assim, no meio da peça, mas algumas são mais elaboradas, normalmente, eles são as partes faladas, existem partes cantadas, mas, em sua grande maioria, são de adaptações de projetos mais recentes, como, por exemplo, os grandes musicais da Broadway, que são conhecidos. São franquias. Isso, às vezes, são trazidos da própria Broadway, a ópera de lá pra cá. A ópera... o musical de lá pra cá. Algumas pessoas são da própria produção. Ou, às vezes, você não traz a produção completa, você traz só parte dos equipamentos, desenvolve aqui a outra parte, mas você paga direitos autorais, você tem imagem que está sendo repassada. Então, isso, normalmente, eleva muito o valor de um musical. Há anos, muitos anos atrás, né, eu já cheguei a assistir musicais, pagar bem barato, da Broadway, inclusive, aqui em São Paulo. Mas, nos últimos, sei lá, 10 anos, os musicais que você vai assistir aqui em São Paulo, da Broadway, assistirem em um lugar decente, porque, sim, os musicais da Broadway que passam aqui em São Paulo, você vai assistir, você fica a quase um quilômetro de distância da peça. E você não consegue assistir, então não adianta nada, é mais fácil você comprar o DVD e assistir em casa, vai sair o mesmo preço e você consegue vir mais de perto. Mas, normalmente, os valores são mais elevados. Eu vou comparar, por exemplo, o último musical que eu assisti, que foi o Rei Leão, depois de todos os estilos de assistir musicais aqui em São Paulo, porque o preço dobra cada vez que acontece, com a última ópera que eu assisti. Eu já nem lembro qual foi a última ópera que eu assisti. Eu acho que foi a Turandot. Não, eu assisti uma ópera depois disso. Mas a ópera eu paguei, se eu não me engano, no ingresso, em um lugar bom, não era um lugar ruim, eu cheguei a pagar, eu acho que R$60. Não, não foi nem isso. Eu devo ter pago, tipo, R$47. É, entre R$50 e R$60, o lugar que eu assisti. Um lugar equivalente, quando eu fui assistir, eu sempre pego lugares meio equivalentes assim, né? Porque eu sei que o valor não é tão alto, eu não vou ficar tão longe. No... vou falar o nome do teatro sim, teatro Renault. Os musicais ali, eu cheguei a pagar no ingresso, quando eu fui assistir, R$130, R$140, mais ou menos. Então, o valor vai muito além. A diferença é que você não tem direitos autorais, você consegue fazer toda a produção em casa, a direção é toda feita em casa, você não demanda de importar algo de algum lugar. E o musical, você tem toda essa demanda, onde você não tem no musical, na ópera. Então, grande parte da diferença entre um e outro é essa. Uma coisa muito comum entre os dois é que o musical se utiliza muito do que foi desenvolvido para a ópera. Porque a ópera em si, dentro da cenografia, ela é o maior desenvolvedor, por exemplo, o cenográfico, luminotécnico, que se teve em anos, né? E conforme as óperas, as peças iam surgindo, o desenvolvimento era cada vez mais claro e visto, assim, não era algo imperceptível. Eram perceptíveis essas mudanças entre uma apresentação e outra. Porque todo maquinário para você se criar e se apresentar a uma ópera era grande, não são maquinários pequenos. Agora, no decorrer da história da cenografia, a gente vai começar a ver peças e coisas que foram construídas para a ópera que são verdadeiros maquinários de produção cinematográfica de Hollywood. Mas não, são peças de teatro. Assim como musicais da Broadway, as óperas, elas passam a circular em vários lugares diferentes. Normalmente, cada um com a sua produção, mas ainda assim, todas elas bem grandiosas. Assim como os musicais da Broadway, né? A diferença é que estamos há 300 anos da primeira apresentação da ópera e há 15, 20 do musical. Então, a relação da cenografia com a ópera é muito grande. Não só é tão grande como é intrínseca. Uma não conseguiu se desenvolver sem a outra. E aí E aí E aí E aí E aí